E aí galera, meu nome é Thaís. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar imagens no chat GPT pelo celular. Eu vou mostrar um passo a passo bem simples que eu utilizo quando eu quero criar alguma imagem e a gente vai utilizar o Bing para isso. Então você vai buscar aí na loja do seu iPhone ou na loja do Android, Bing, aplicativo padrão, esse aqui bem simples. Você vai instalar ele no seu celular e na hora que você abrir o Bing ele vai te dar um passo a passo de como funciona o chat GPT aqui. E é aqui que você acessa tocando nesse Bzinho no meio da barra de ferramentas. Ele vai te dar essa interface aqui na hora que você for fazer perguntas ou criar sua primeira imagem. Você vai selecionar essa categoria aqui que é o mais criativo. E aqui você já vai pedir o que você quer. Por exemplo, crie uma imagem do ursinho puro em cima de um dinossauro. Ok, vamos ver se ele consegue criar. Ó, aí tem um de 30. Ok. Ele vai te dar essa imagem aqui de sua imagem que está sendo gerada, né? Ele está fazendo a criação. Ó, e ele fez aí, criou do zero ursinho puro em cima de um dinossauro. É isso aqui que você vai fazer quando você quiser criar imagens pelo chat GPT, tá? Aqui embaixo ainda tem algumas opções, ó, pra caso você queira tentar também. Faça o dinossauro verde, etc. Sempre vai ter algumas sugestões pra você criar também aqui no chat GPT. Então é muito simples, tá galera? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.